Sete horas e quinze minutos. Repita. Sete e quinze. Vamos seguir por aqui? Ó, o Enem foi muito discutido ao longo dos últimos dias e a prova aconteceu nesse final de semana, certo? E sem muitas intercorrências do Brasil afora, até porque tinha muita polêmica envolvendo isso, mas aqui em Maringá, um apagão, é isso mesmo, um apagão em uma faculdade, fez que os alunos agora terão que reagendar a prova. Eu vou chamar o Roberto Lima, ele vai explicar isso pra gente, pra você entender. Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, por conta de problemas com a energia elétrica, alunos que faziam o Enem na faculdade SMG tiveram a prova cancelada e terão que reagendar a data do exame para o ano que vem. No decorrer do concurso, ao menos três quedas de energia foram registradas, o que fez dispensar os alunos pouco antes das dezesseis horas. Os vestibulantes foram orientados a entrarem no site do Enem e reagendar a prova para o dia nove de janeiro. Não há informação de quantos alunos foram impactados pelo problema. O Inep, ele não confirmou se a prova da semana que vem está mantida para esses alunos, devido à falta de energia. Mas, para alguns estudantes do local, a prova segue confirmada nas plataformas digitais. Roberto Lima, para a Jovem Pan. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. Sete horas e dezessete minutos. Repita. Sete e dezessete. Rapaz, por apagão, dá para acreditar numa história dessa? Os alunos ficaram sem conseguir fazer a prova do Enem e Maringá. Eu, sinceramente, não consigo entender numa situação dessa. Se colocou a prova num local, não sei se há algum tipo de revisão, se pode isso acontecer, se em algum termo pode ser normal ser considerado natural isso. As pessoas se prepararem e aí por falta de energia elétrica, Aguinaldo? E aí, o que realmente foi que aconteceu, eu não vi essa reclamação. É muito azar se for justamente no ponto em que estava sendo feito o Enem. Mas, enfim, coisas que só acontecem em Maringá. Neto. Paulo, são coisas que não dá para controlar, porque essa prova é feita em colégios, principalmente em universidades, faculdades, na verdade, onde tem uma estrutura muito boa. Vou dar um exemplo, a Unifcv, outras instituições também realizam essa prova. Então, são fatos que não dá para controlar. Um exemplo, essa semana a gente teve uma pessoa que de madrugada bateu num poste aqui na cidade e deixou toda uma parte do centro sem energia. Porque bateu com o carro bêbado num poste, né? Então, de quem é a responsabilidade? São fatos que não dá para controlar, ainda bem que foi um fato isolado. Em outros lugares a prova seguiu normal. E tenho certeza que, como eles vão aplicar a prova, acredito que essas pessoas não tiveram acesso aí a como foi realizado. Ou vai ter outra prova aí para essas pessoas poderem realizar. Então, uma pena. Que triste. Os estudantes se prepararam tanto para participar desse teste e não puderam realizar. Quem? Olha, eu não sei como é que dá para responsabilizar ou quem vai responsabilizar. Não houve tempestade, não aconteceu nada, não caiu posse, nada. Então, acho que realmente não dá para controlar, mas daria para evitar, né? Algumas coisas que precisam, por exemplo, revitalizar na manutenção, alguma coisa, enfim. O que está acontecendo aí é justamente o que vem acontecendo na cidade nos últimos dias, né? Queda de luz e oscilação. Onde mesmo eu trabalho ainda existe muita oscilação mesmo não ter uma tempestade, por exemplo. Tem que fazer aí uma manutenção? A Coppel tem que melhorar mais na prestação de serviço? É claro que tem que. E eles estão aí para isso. Agora, realmente, fica ruim para as pessoas, para os alunos ali, né? Para as pessoas que participaram do Enem, ter que prorrogar e ir para janeiro, né? A pessoa se prepara o ano inteiro, sabendo que vai ter a prova em novembro. Aí, agora passa o Natal se preocupando na prova de janeiro.